Nefos, o melhor celular custo-benefício do mercado. Mais informações na descrição. Vou colocar esse aqui. Vou colocar essas bocarrinhas aqui. Já que a gente não vai usar tão cedo. Eu poderia usar essa bota. Sem problemas. Acho que eu vou guardar ela. Vou jogar ela fora assim não. Eu tô com um set fleck quase completo aqui, pra falar a verdade. Um set fleck junto com a... Aqui eu tenho uma calça pra fazer, ó. Ok, pera aí. Deixa eu grindar esses itens aqui. Grindial, ó. Meu metal, cara. É muito bom esse grinder. Eu vou equipar, porque eu tô sem set de defesa. Se eu vier sentir calor, eu troco de volta. Ok, eu vou ficar assim. Vai precisar de armadura, cara, nesse mod. Bom, a gente fez 29 flechas de torpor aqui, ó. E hoje eu queria ver se a gente achava... Nossa, eu tô um pouquinho lagado, galera. Eu queria ver se a gente achava... Um bicho pra gente domar hoje. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu queria o Mega Pitex, galera, pra falar a verdade. Na Mega Pitex, level 45 é complicado, né? E Dodorrex? Dodorrex, level 10. Holy shit. Manticula é impossível. Eu acho. Eu acho. Acho que o Manticula não dá, não. Vamos ver. Nem tem no mapa. E o outro é... Dodorrex, velho. Dodorrex, level 50. É, até que, pra falar a verdade, eles estão no mesmo padrão de level. Eu acho que... Se a gente domar um qualquer... Não vai atrapalhar tanto. É, a gente pode ir atrás, galera. Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu ver o Elossauro. Nossa, tem o Melossauro 130 no mapa. Será que a gente doma, hein? Não, vou atrás do Mega Pitex. Aí ele leva 45 mesmo. Depois... A gente pega o outro em off e leva mais alto pra gente upar antes do próximo vídeo, beleza? Mega Pitex. 76, 57. 70... E aí, cara? 76, 57. Mega. Nossa, ele tá lá embaixo. Deixa eu só refazer um scan aqui. Nem sei se a gente vai conseguir, galera. Tô deixando bem claro, hein? Ah, a Alpha se abertou. Fica ver se não nasceu nenhum. 140, 135, não. Leva assim, eu não quero, não. Aí esses outros Alphas... O Dila eu queria porque eu não tinha nenhum outro... Leva mais ou menos. Eu quero testar se o Zé Curubou eu consigo atirar de cima dele. Não consigo. Deixa eu ver, Dergentavis. Também não? E você, cara? Se você eu conseguir atirar de cima de você, eu vou precisar tomar um de você. O que você quer, cara? Tchau! Nossa, pior que eu consigo, galera Caraca, que roubado você Vou ter que domar um de Morphodon, galera Vou ter que ir atrás de um de Morphodon Quem diria Quem diria Eu tenho que tirar esse bicho Caraca, o que é isso? Tô sendo empurrado Elite de Morphodon, vamos ver É Primal, né? É mais conhecido como Primal, eu acho, essa classe Prime, Volturi, Geboa De Morphodon Tem um 95 no mapa 33, 46 P O que é isso, cara? 33, 46 De Morph Acho que não vai dar Ah, deu É pra ser tirado aqui urgentemente, bicho Tá atrapalhando o bom Andamento do local E aí, Dilo? Me ajuda Rapaz, eu tô muito lagado, galera Vocês não tem ideia Olha isso Que absurdo Pera aí Ok Fechamos os negócios aqui Pra ver se melhora Melhorou, melhorou O meu único problema Era esse dia de casa Bora Onde tá o De Morphodon? Sabe o que a gente pode domar também? Um Griffin Ah, mas o De Morphodon é muito melhor Parece Ele é muito menor Talvez o ângulo de visão dele Fica melhor também De Morphodon De Morphodon Esse é chato de achar, hein, galera Seguinte Assim que eu terminar De domar esse De Morphodon Vou matar os bichos selvagens De novo, galera Level 20 E aquele Kamikaze ali É o que eu quero Esse Kamikaze é o que eu quero O lag voltou Ai, 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 ai Acho que agora o server caiu Sei lá Nossa, o server lagou hard agora Olha aqui, rapaz Vamos lá Vamos lá Zé do Baph Deixa eu só conferir a vida dele aqui Beleza Os dois NPCs eu já mandei pro ralo Lascou-se ao extremo Calma Ele não aguenta Ele não aguentava tanto poder Cara, eu vou fazer o seguinte Vai pra lá, Zé do Baph Eu vou arriscar Domar um macaco sem Sem um bicho que a gente consegue atirar de cima dele Mas Eu tenho quase certeza que isso vai dar uma merda Assim que eu chegar lá, galera Eu volto Porque o vídeo tá ficando um pouquinho grande E eu não quero vídeo grande Não posso fazer vídeo grande Ah, na verdade tá perto, galera Não dá nada Vambora Tenho 28 flechas Vai, gente Deixa eu tirar o arco aí Vai Custa nada Só um arquinho só Não vai pesar mais nas suas costas, não Cara O difícil não é bugar o macaco O difícil é fazer o macaco não te tacar a pedra Que é o que ele vai te tacar, com certeza Fizeram uma gaiola ali já Cara Aqui ele tá no desertão aberto É isso mesmo É isso mesmo Ok Era pra ele estar exatamente aqui Ali, ó 10 milhões de torpor, galera Deixa eu só conferir o negócio aqui Ah, Argental Você tem demência, não é possível Me ajuda Olha Amém, senhor Ok Toma aí Não vai acertar, não? Acertou Tem que tomar cuidado Olha o tanto de torpor que dá essa flecha, galera Tem que tomar cuidado com essa pedra Que ele vai tacar na gente Ui Ele tá quebrando o nosso set inteiro Só nas pedras Ai Meu Deus Eu tô pelado já, galera Ai Meu Deus do céu Ai Falei que não ia dar certo, galera Ai meu Deus Tá, galera Eu vou lá buscar arjetar E já volto Eu falei que não ia dar certo Esse negócio Ok, ok Mano, eu morri pros macaquinhos Nem porrada do grandão eu tomei Vem cá, Piu, Piu Deixa eu ser o que Eu já limpei o mapa, galera Então é o seguinte Ai, cara Eu vou esperar espalhar um de Morphodon Quando a gente conseguir um de Morphodon Encerra esse vídeo Beleza? Então eu já volto Beleza, galera Vai ter que ser na flecha A bola acerta nele Beleza Uma flechada Essa flecha é muito roubada, galera Ele come Prime Que eu não tenho no inventário agora Legal Ok, ok Vamos lá, vamos lá Prime Vou ter que usar sedativo, galera O levo dele é muito bom Pra eu me perder ele de graça, sim Ok Tá domado, galera Eu não podia encerrar esse vídeo Sem domar nada, galera Tá Seguinte, galera Eu vou deixar o nosso vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Vamos ver esse de Morphodon Que vai ser a chave Pra gente domar os próximos bichos aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixe seu like Se você não for inscrito Se inscreve, galerinha Valeu Falou É nóis